E aí pessoal, eu sou o Filpudo, eu tô passando no começo do vídeo pra mandar um salve pra todo mundo que comentou a palavra secreta no vídeo E lembrando, nesse vídeo a palavra secreta mudou, então assiste até o final e descubra qual é e comenta a hashtag a palavra secreta, beleza? Que eu vou ensinar pra vocês, então se você descobriu, você vai ganhar um coraçãozinho e vai aparecer no próximo vídeo, ok? Bora pro vídeo! Para ajudar o Filpudinho, você precisa deixar o like e se inscrever em 3, 2, 1... Você conseguiu ajudar ele, parabéns! E aí pessoal, eu sou o Filpudo e no vídeo de hoje, galera, tô aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition pra vocês E galera, hoje a gente vai explorar aquele templo ali, cadê aquele templo? Meu Deus, ali ó, aquela torre dos Pillagers, muito da hora Porque vocês gostaram muito do último vídeo e aí eu tô trazendo pra vocês meio que essa série de survival aqui Vou mandar um salve pra todo mundo que me seguiu no meu Instagram pra vocês, muito obrigado Ai, caraca, quem entrou aqui? Eu tô com o meu net aberto, galera, mas calma aí, deixa eu mandar um salve pra vocês aqui primeiro Eu tô com o meu net aberto, então qualquer pessoa consegue entrar, isso aqui é um pouco ruim Mas calma aí, eu vou mandar aqui pro David Emanuel, pro Yuri, também pra Letícia, também tem pro Rafael, tem pra Eloá E também tem pra Maria Rita, beleza? Obrigado pra vocês, obrigado, beijo aí pra todo mundo que me seguiu, beijão E galera, eu percebi que quem entrou aqui, velho, calma aí, quem entrou aqui foi... Oi? Tô gravando, caraca, será que alguém tá me seguindo no meu... Na verdade... É a Amanda... Galera, a... Ah, não Não, 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 não é possível Cadê ela? É, eu vou no meu spawn, eu vou na minha casa, porque minha casa... Cadê? Te achei... Véi, é isso que tá racista, não, mentira, velho Ela conseguiu me achar... É porque eu tô jogando com o meu net aberto e não tem como tirar... Ai, meu Deus, ela tá ali Não, 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 não Meu Deus, galera, depois que eu... Se vocês viram o último vídeo que eu gravei lá no mundo dela Eu explodi a casa dela completamente, então é por aqui que você esconde Dá... Dá pra você sair... Você sair... Caraca, velho, agora que eu explodir o mundo dela, ela vai ficar aqui, porque... Ah, não, não é possível Não, ela falou que não Não, eu vou banir ela, ué, eu vou banir ela Vou... Te banir O que você veio fazer aqui? Você veio fazer aqui Nossa, velho, não tem nada pra ela, porque eu tava explorando o mundo aqui E agora... Ah, meu Deus, galera Agora ela fica aqui no meu mundo Não, ela não pode, não pode fazer isso Ela não pode... Ela não tem nem o direito de fazer isso Caraca, o que é? Calma aí, calma aí, ela tá aqui Ai, meu Deus, ela tá aqui mesmo Deixa eu ver se é ela É ela mesmo, meu Deus, não Aqui, só Fedida Caraca, é ela mesmo É... É ela, não é? Ou alguém que tá fingindo Deixa eu ver, Amanda333 É ela mesmo, porque tá no mesmo link Não tem como colocar o mesmo link no... No nome só Caraca, você pode me banir quantas vezes quiser Eu crio outra conta e entro de novo Você nunca vai escapar Ah, não Sai fora Fora, eu não quero mais... Mas... Nada com você Caraca, nada com você Galera, eu deixo meu mundo aberto Porque quem quiser entrar Pode entrar, no caso, o inscrito, beleza? Mas... Eu não sabia que ela ia entrar Tipo, eu não quero que ela entre aqui No meu mundo Sem... Eu... Ah, não Não, isso tá possível Sai fora Você vai ter que me aturar Eu tô jogando De boas E eu nem entrei Mais no seu Véi, se ela continuar assim Eu vou voltar no dela Nossa, eu vou voltar no dela Eu vou... Eu vou explodir a casa dela De novo Porque com certeza ela ainda tem outra casa Porque... Ela joga bastante Então... Eu vou... Não, eu vou falar pra ela Melhor você parar Porque senão eu vou voltar no seu mundo E vou destruir tudo que você tem Então é melhor É melhor bom pra ela Porque vocês viram que a gente tem um poder de fogo muito alto E a gente conseguiu destruir a casa dela com a TNT lá E foi muito legal Mas... Calma aí A gente é melhor falar um pouco baixo, né? Porque vai que ela esquece E lembra disso Então calma aí Ah, agora é... É a hora da vingança Ai, caraca, galera Fala isso Como é assim? Fala isso pro ninguém Cara, como assim? Você explodiu minha casa Ah, não, galera Ela lembrou mesmo Porque agora... Ai, caraca E eu tava gravando essa série pra vocês Eu vou ter que terminar ou essa série Eu vou ter que banir ela Mas se eu banir ela Ela vai ficar voltando aqui Eu percebi que... Tá, você... Ok Só não me atrapalha Porque... É uma série, velho É uma série Ok? Tipo... Ok, velho Minha série de sub-vival Que tava dando mó legal Eu tava tentando explorar ali Uma torre dos pillagens E agora ela veio aqui Pra me atrapalhar Ok, é uma série Cadê ela? Ela ficou parada Ainda bem Isso aí, fica aí Ai, meu Deus Ela falou... Ai, não Ela não vai deixar em paz Pelo jeito Ela não vai deixar em paz Eu vou lá pra fazer O ponto de pleasures Porque eu não quero saber dela Mas eu vou tentar focar aqui no vídeo Galera, eu vou focar aqui no vídeo Aqui, do sub-vival aqui Que é o vídeo De explorando essa torre, beleza? Aí eu vou até tentar cortar Essa parte do vídeo Porque eu não quero nem falar com ela Como que é? No seu sonho, né? Ai, caraca Ela falou que não vai me deixar em paz Então só se for no meu sonho Que ela vai me deixar em paz Sério Tô gravando Você vai me atrapalhar Me atrapalhar Ai, meu Deus Ela tá aqui Ela chegou Ai, por que ela tá aqui? Deixa eu tentar explorar Essa vila aqui, velho Porque ela precisa Ser uma série de sub-vival Mó da hora E agora Ela vai ficar aqui Eu vou fazer uma cama pra gente Com essa madeirinha aqui Ai, meu Deus Sério que ela ia ficar... Ah, não Eu não acredito nisso Agora eu tô pensando O que eu vou fazer Pra tirar ela do meu mundo Porque Como ela disse Se eu tirar ela Ela vai voltar Então Não é possível Não é possível Meus sonhos Sabe Meus dias de glória Acabaram pelo jeito Porque Ela não vai me deixar em paz Qual A cor Do Steve Ué Ué Ele é Marrom Marrom Moreno Ele é Moreno, branco Verde e azul Não era que a cor da roupa dele Ai, meu Deus Tem o Pileger aqui Não Cadê? Ai, tem o Pileger aqui Eu não posso morar aqui não Eu tenho que pegar minha coisa Vem cá, então Ai, meu Deus O que ela tá aprontando no meu mundo É o meu mundo Ai, sua filha da mãe É o meu mundo O que você tá fazendo, véi? O que é isso? Ela fez dois fantoches Do filho Não Apaga Não Não, não, não Ai, ela botou fogo em mim Eu vou Eu vou falecer, galera Não, por favor Não faz isso não Com o Steve Ai, véi Parou? Parou com isso? Steve é preto igual você Não Meu Deus Meu Deus Não é possível Eu pensava mesmo Que eu tinha Ai, eu pensei que eu tinha Acabado com ela Pensei que ela tinha Desistido de ser Essa pessoa zoada Que ela é Mas pelo jeito Ela não desistiu Ah, não Eu não acredito nisso, galera Não vai ser como Ai, meu Deus O que eu faço? Galera, me dá uma dica Do que eu posso fazer Porque agora eu tô cansado De fazer Ai, que agonia disso Eu não sei Eu não sei mesmo O que eu faço Pra tentar mudar ela Porque ela não vai mudar De jeito nenhum Pelo jeito Ela não quer mudar E isso vai ser impossível Pra mim Porque Sei lá, véi Eu não sei Não sei mesmo Eu não sei Ai, meu Deus Agora ficou complicado Pra gente Ai, meu Deus Galera, olha que ela fez Um pleasure Que a gente ia Aplegar nossos itens Olha isso Eu não peguei nenhum item Aqui ainda Nos pleasures E ela Ataca o fogo de tudo Ela atacou o fogo de tudo Meu Deus Olha isso Por que Ela fez isso Eu não sei Mas Cadê você? Cadê? Você dá TP preto Ah, não Não, ela tá De brincadeira comigo Ela achou a vila O que ela vai fazer Essa vila? Não, por favor Essa vila não Essa vila pode ser Nossa casa Eu vou pegar as comidas Antes de ela Ai, meu Deus Pegar as que ela tem Ai, caraca Eu vou banir ela, galera Vou banir ela aqui É melhor banir ela Porque Mesmo assim Ela falou que Ela vai voltar, né Ai, caraca, véi Ai, ai Vou correr aqui Tentar pegar os itens Que eu posso Pra gente continuar Nosso survival Porque eu não quero Começar esse survival Do zero de novo Porque eu tô um pouco longe Então, velho Ai, meu Deus Tá Eu vou te fazer algo Pra apresentar O que você merece Sai Sai Do Meu Mundo Agora Caraca Eu vou banir ela É sério Eu vou ter que banir ela Tem como dar barra ban Tem como dar barra ban Amanda Deixa eu ver Amanda Não tem como Não tem como Amanda 3, 3, 3 Não tem como, galera Como assim? Agora Ah, não Agora complicou pra mim O que ela tá fazendo? Não Ela tá queimando O estilo de novo Não, não, não Por favor, não faz isso Ai, meu Deus Ai, eu vou ter que ir embora Eu vou ir embora Muito longe daqui O máximo que eu puder Eu vou tentar, tipo Sei lá Tentar continuar minha série Em outro lugar Eu vou tentar banir ela Sabe como Deixa eu ver Eu tenho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Galera Ai, o que que eu faço? O que que é isso aqui? O que que é isso? Eu não sei Eu não sei nem mexer com o comando Galera Então fica difícil pra mim Ai, véi O que que ela tá fazendo? Ela vai explodir tudo Não 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 Não, não Não, não Não faz isso não Faz isso não Por favor Eu vou quebrar Eu vou quebrar aqui Não Meu Deus Ai, solta aí Solta aí Não Caraca Galera, eu vou banir ela Como que tem que barra aqui Aqui, né Ai Ai, caraca Aqui, Amanda Beleza Beleza, beleza Eu consegui Eu consegui Ai, caraca Eu consegui Que que é ela Mas ela falou daquele jeito Que ela vai fazer várias contas E voltar aqui Quando sempre que ela quiser E esse vai ser o problema, galera Sempre que ela quiser Entrar aqui no meu mundo Ai, caraca Agora Eu faço o que? Eu deixo o mundo fechado Pra vocês não conseguirem entrar Eu deixo o mundo aberto Pra todo mundo conseguir entrar E infelizmente Ela também Sempre quando ela entrar Eu Teipo Bani ela Ai, meu Deus Agora eu tenho um problema Agora eu fiquei com medo Porque a gente não vai ter paz mais Se a gente gravar Ai, caraca Esse survival Que tava dando certo E agora? Qual o problema? Meu Deus O que que essa menina tem na cabeça De ficar me seguindo? Essa menina tem algum Eu acho que ela me ama Não é possível Eu acho que ela me ama Tanto que ela Eu não suporta Ah, não Não, eu não aguento mais Eu vou me esconder aqui Vou tentar fazer a série aqui nesse mapa Tentar fazer uma coisa diferente Já que eu bani ela aqui Espero que ela não entre Conta a conta E é isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Meu Deus Eu não sei nem o que eu faço E se ela voltar aqui Eu vou ficar muito triste E é isso Até o próximo vídeo Deixa o like, galera E eu fui, galera Falou! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!